Ação criminosa também no Vale do Jequitinhonha, um adolescente de 16 anos, confessou à polícia militar, após ser apreendido, que matou um homem pra roubar. Gente do céu. É, gente. Olha lá. É, é duro, viu? Segundo a polícia militar, o dinheiro da vítima seria usado pra pagar uma dívida. O dinheiro é da vítima, né? Não é do autor, né? Não, mas eu vou matar, eu vou pegar o dinheiro, vou pagar uma dívida. Chama pra mim o Fantônio, vê se ele vai contar sobre esse caso. Por favor, Fantônio. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lippa Médio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Em começo desse adolescente de 16 anos, foi apreendido rapidamente pela polícia militar, uma ação coordenada pelo tenente Diógenes Lomba, que, ao tomar conhecimento, acionou toda a rede de militares disponíveis pra poder fazer os levantamentos e chegar rapidamente à autoria. E a surpresa é que o suspeito, por esse ato análogo, semelhante, parecido, similar ao homicídio, praticado com uma arma branca, olha a faca aí, que foi apreendida. Essa faca foi recolhida no local pelos militares e anexada ao inquérito. Mas o detalhe, Lippa Médio, os detalhes dessa ação é que o adolescente de 16 anos, muito conhecido pela polícia militar por outros atos análogos, não a homicídio, mas semelhante ao de uso de entorpecente ou venda de entorpecentes. Ele é uma pessoa bastante conhecida e ele informou à polícia que tinha uma dívida em torno de R$ 4 mil com traficantes que foram identificados no boletim de ocorrência e estava sendo pressionado a pagar essa dívida porque ele pegou a mercadoria avaliada em R$ 4 mil, não vendeu e, segundo ele mesmo, é o relato do adolescente, ele, como não vendeu, também utilizou essa droga, não conseguiu restituir o valor ao traficante ou às pessoas envolvidas e aí ele se viu naquela condição de levantar o dinheiro. Então, ele invadiu a casa do vizinho, olha bem Nicomedes, a vítima de 59 anos é vizinho desse adolescente. Ele invadiu a casa, a vítima reagiu e primeiro ele pediu o celular, o homem disse que não, não daria celular para ele, aí ele pediu dinheiro, o homem disse que não tinha dinheiro e que não daria dinheiro e aí nessa situação ele agrediu a vítima com vários golpes com essa faca que foi apreendida e fugiu sem levar o dinheiro, sem levar o celular e ainda deixou a vítima agonizante que acabou por morrer antes que o socorro chegasse. A partir daí desses levantamentos, a polícia conseguiu identificar quem ele é, ele foi apreendido, devidamente acompanhado de um representante legal mais o Conselho Tutelar, levado para a delegacia e Nicomedes, falta só mais um detalhe para mim te falar. Essa vítima de 59 anos, aí você pergunta, como um homem de 59 anos é atacado por um adolescente de 16, mesmo que armado com faca e não consegue se defender? Esse cidadão, essa vítima, era deficiente visual, quase não enxergava, ou seja, esse adolescente atacou uma pessoa completamente desprovida de defesa. Tudo para quê, Nicomedes? Para supostamente conseguir dinheiro em torno de 4 mil reais para restituir ao traficante aquilo que ele pegou em mercadoria e não conseguiu vender. Então, esse é o extrato até agora dessa ocorrência e o belo trabalho da equipe do tenente Diógenes Lomba de conseguir apreender esse adolescente e colocar à disposição da justiça. Fica aqui os nossos sentimentos à família desse cidadão que perdeu a vida nessa situação, Nicomedes. É, Fão Antônio, a gente endossa aí os votos de pesar aos familiares, mas a gente não pode deixar de falar aqui que é uma barbárie, que é uma covardia, que é um destempero tão grande. E o pior de tudo, Fão Antônio, é que dependendo do que a gente fala aqui, relacionado a alguém que seja adolescente, a gente ainda corre risco ainda de ser divertido ou chamado a atenção em alguma instância, sabe? É porque é adolescente, matou uma pessoa, deficiente visual, matou para roubar, ah, mas não vai concorrer a pena, se for um latrocínio, entendendo assim o delegado, não vai concorrer a pena máxima ou mínima do latrocínio, por quê? Porque é um crime parecido com, porque essa é a prerrogativa que o menor tem, né? Ah, mas você não pode falar assim de menor? Posso não, não posso falar nada. Eu tenho só que olhar assim, lamentar, é comparado, parecido, é isso que eu estou falando aqui, meu diretor. O diretor está falando assim, fala o nome técnico que você gosta de falar, eu vou cansando de falar, ato infracional análogo, ato infracional análogo, não é preso? O editor tem que ter todo o cuidado para escrever aqui, o Fantônio é apreendido, e o Fantônio o tempo todo, um adolescente apreendido, e ainda tem uma questão social, que a gente fala que precisa ser tratado o adolescente, tem toda uma questão diferente. Ah, Nicolmézio, mas se mexer lá, mudar a questão da idade, de maioridade penal, você acha que muda alguma coisa? Eu não acho nada, não sou especialista em segurança pública, quem tem que achar é quem está aí no governo, né, Fantônio? A gente só comenta em cima da informação que nos foi passada pelo Fantônio Pessoa. Obrigado, meu amigo!